Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ESA Educacional. Nós estamos aqui no curso de Direito Eleitoral quase acabando, né, as nossas aulas aqui, o que a gente viu, a gente viu muitos assuntos. Ainda faltam alguns para a gente ver, né, eu separei bastante a questão de organização agora da Justiça Eleitoral, tá, e separei também a questão de lei das eleições. A gente vai falar isso nesses últimos blocos e mais alguns pontos também, na medida do que for conivente, né, com o assunto que a gente está conversando mesmo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vocês sabem, né, desde já estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, meu contato fica ao final dos slides, espero que vocês, né, estejam aproveitando, que não estejam com dúvidas, mas se tiver dúvida é só entrar em contato comigo, beleza? Bom, então vamos lá, né. A gente fez uma retrospectiva, né, da situação de quando coexiste filiações partidárias e o que que acontece, e a gente entendeu, né, que nesses casos o que acontece é que prevalece a filiação mais recente, né, a gente conseguiu verificar isso nas aulas anteriores e agora a gente só está revisando mesmo. Então no caso de coexistência de filiações partidárias, prevalece a mais recente devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais, beleza? As ineligibilidades relativas, elas constituem restrições à elegibilidade para certos pleitos eleitorais e determinados mandatos, né, em razão de situações especiais existentes no momento da eleição em relação ao cidadão. A gente já viu isso, mas eu estou revendo aqui, né, a gente viu como ela pode ser dividida, entendemos, né. Aqui, pessoal, eu acho legal a gente falar, tá, a Constituição Federal, no parágrafo 9 do artigo 14, ela autorizou a edição de lei complementar, a lei complementar 64 de 90, que é a lei das eleições que a gente vai ver, tá, para dispor sobre outros casos de ineligibilidades e prazos da sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato, né, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego, seja na administração direta ou indireta, tá? Pessoal, só um adendo aqui para vocês, né, A lei complementar 64 de 90 é a lei da ficha limpa, né, que a gente estava conversando, só foi um lapso, eu falei equivocado mesmo, mas é isso, tá bom? Bom, e aí, pessoal, quais são os outros pontos que a gente tem para falar aqui, que são muito importantes? Bom, a arquição de ineligibilidade a gente já viu, né, será feita perante o TSE, se for candidato a presidente ou vice-presidente da república, aos TRS, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de estado do Distrito Federal, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, parágrafo terceiro, juízes eleitorais, quando a gente fala de candidato a prefeito, vice-prefeito e governador e vereador. Agora, a gente vem para a ficha limpa. Bom, no final da aula passada, fiz uma baita introdução com vocês sobre por que a ficha limpa surgiu, quais são os objetivos dela, né, então eu não vou ficar amassante nisso, a gente já viu e foi agora no final da aula. Então, a gente vai ver agora quais são os requisitos gerais para a incidência da lei da ficha limpa. Olha só, letra A, o primeiro requisito, né, a condenação pela prática de ato doloso de improbidade administrativa. B, tem que ter enriquecimento ilícito de qualquer dos envolvidos ou lesão ao patrimônio público. Tem que ter também, se tem sido imposta, né, a pena de suspensão de direitos políticos ao interessado. Então, são requisitos chamados gerais, genéricos. Para qualquer pessoa que vai incidir a lei da ficha limpa, ela tem que estar enquadrada nesses requisitos, que é, então, condenação pela prática de ato doloso, por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, lesão ou ao patrimônio público, né, ou lesão ao patrimônio público e que tenha sido imposta a pena de suspensão de partidos políticos, de direitos políticos ao interessado. Beleza, pessoal? Guardem, tá, esses requisitos, porque eles são muito importantes. Bom, tudo é importante, né, gente? Mas vocês entendem quando a professora fala que tem uma atenção especial nesse assunto. O vice-presidente, o vice-governador e vice-prefeito, a gente viu que eles podem concorrer a outros cargos, né, preservando os respectivos mandatos, né, desde nos últimos seis meses anteriores à eleição, não tenham sucedido ou substituído o titular, beleza? O cônjuge e os parentes de governador são elegíveis para sua sucessão, desde que o titular tenha sido eleito para o primeiro mandato e renunciado até seis meses antes do pleito, tá? Passando, né, porque a gente já viu tudo isso. Esse ponto também de ineligibilidade a gente já viu bastante. Os tribunais regionais eleitorais, eles deverão a cada eleição expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor de deficiência física. Gente, isso é muito importante, tá? Isso é fundamental a gente saber para a vida mesmo, né, faz muita diferença, tá? A gente tem que saber todos os pontos, né, que abarcam isso. Às vezes a gente não para para pensar numa coisa tão básica, entre aspas, que é o acesso à votação, tá? Por isso que eu trouxe esse lembrete aqui. Pessoal, agora eu trouxe alguns pontos-chave para a gente ir lembrando e conversando. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerarem procedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Só uma observação aqui. Agora, eu sei que a nossa aula não é de crime eleitoral, mas eu quis trazer para a gente ter esse vislumbre mesmo, né, do que é um crime eleitoral, porque querendo ou não tem a ver com os nossos temas e aí a gente não fala, enfim. Pessoal, é crime eleitoral dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro, hein? Olha só, pessoal. É crime eleitoral dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro, hein? Dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para si, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Então, eu acho legal a gente trazer essa parte da definição do que é, né, o crime eleitoral aqui, para a gente ter isso, né, como uma bagagem a mais mesmo aqui no curso, nos nossos blocos, e também, porque eu acho uma curiosidade muito importante quando ele fala, ainda que a oferta não seja aceita, né, então não importa aceitar, basta oferecer, tá? Basta dar, né, então o crime eleitoral, ele vai ser baseado nisso e é isso que faz tanta diferença aqui nesse conceito que eu quis trazer para vocês. Beleza? Então, vamos para a próxima. Próximo slide, né? O Código Eleitoral, né, que é a Lei 4.737 de 65, tipifica, né, considera crime eleitoral intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento, sob qualquer pretexto. Então, pessoal, nos termos, né, do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65, é tipificado, né, considera-se, então, crime eleitoral intervir autoridade estranha à mesa receptora, né, a exceção disso é o juiz eleitoral, tá? Do contrário, é crime eleitoral. E aí, quando a gente fala de infrações, né, das infrações penais definidas no Código Eleitoral, o que a gente quer dizer com isso? Bom, o primeiro ponto é que as infrações penais, né, definidas no Código Eleitoral, elas são de ação pública incondicionada, tá? O segundo ponto é que sempre que o Código Eleitoral não indicar o grau mínimo, entende-se que ele será de 15 dias para a pena de detenção e para um ano de reclusão. Então, tem alguns casos no Código Eleitoral que não existe um grau mínimo para as penas. Quando isso não acontecer, o esclarecimento é, esse período mínimo será de 15 dias se a gente estiver falando de pena de detenção e ele será também de um ano para de reclusão, tá bom? Pessoal, além disso, verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Então, verificou-se a infração penal, né, chegou a conhecimento de qualquer forma para o Ministério Público, ele terá aí 10 dias para oferecer a denúncia, beleza? Quando houver, pessoal, em uma lei eleitoral, uma determinação de agravação, né, de agravante ou de atenuante, ou de atenuação da pena, sem mencionar o quântum, ou seja, o quanto aquilo vai agravar ou atenuar a pena, o juiz deverá fixar entre um quinto e um terço da pena, tá? Guardados os limites da pena combinada ao crime, beleza? Outro critério aqui de crime eleitoral que eu quero trazer para vocês. Divulgar, pessoal, na propaganda, fatos que sabem serem verídicos, né, com relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitor, é crime eleitoral. Então, aquelas situações em que o candidato, né, coloca lá uma... Ah, coloca uma propaganda que é mentira, que não corresponde à realidade, enfim, tudo isso, na situação, né, que for mentira e que ele insiste em falar, isso é considerado crime eleitoral também, porque ele é capaz, né, de influenciar de certa forma, sim, com certeza, né, as pessoas, os eleitores, e isso é proibido, né. Então, por isso, é que é necessário ter esse controle, viu, gente, essa noção mesmo, né, de que é necessário ter um controle do que é falado, do que, enfim, de todos esses pontos, assim, do direito eleitoral como um todo, mas em especial na propaganda política. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai entrar numa outra seara aqui que eu quero compartilhar com vocês também, é um pouco da parte ainda dos partidos políticos, tá, e vai fazendo, né, relação com o processo eleitoral, com as coligações, enfim, é o que eu falei, a gente vai agora deixando as coisas mais redondas mesmo, né, as pessoas vão se entrelaçando agora com um pouco mais de facilidade, tá bom? Bom, então, vamos lá. Pessoal, alguns pontos que eu quero falar com vocês ainda, tá? Quando a gente fala dos órgãos de direção nacional dos partidos políticos, tem alguns pontos aqui fundamentais da gente conversar. Vamos entender, então, um pouco melhor, né, como funciona tudo isso, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela que eu tô usando pra vocês poderem acompanhar junto comigo a aula, né? Bom, vamos lá. Esse slide ficou um pouquinho mais chato, tá, gente? Deu compartilhar, mas acho que dá pra entender, pra ler, então, é isso que importa, né? Bom, o que a gente tem que ter em mente, né? Alguns pontos aqui que eu quero tratar ainda com vocês. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. Isso tá na lei das eleições, tá? Na lei 9.504 de 97. Então, o que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que os órgãos de direção nacional, né, dos partidos, eles têm amplo acesso mesmo às informações dos filiados, beleza? Durante, pessoal, o processo eleitoral, as coligações terão denominação própria, funcionando perante a justiça eleitoral como se fosse um único partido, com os mesmos direitos e as mesmas obrigações, tá certo? Então, quando a gente tá falando do processo eleitoral, lembrando mais uma vez, não é o processo jurisdicional eleitoral, né? É o processo eleitoral mesmo, da pré-candidatura até a posse, por exemplo, né? Então, nesse caso, as coligações, elas têm denominações próprias, tá? Funcionam, né, perante a justiça eleitoral como se fossem um único partido, com os mesmos direitos e obrigações, tá bom? Outro ponto, vamos lá. A escolha dos candidatos, pessoal, pelos partidos políticos deverá ser feita no período de 20 de julho a 5 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições, período este denominado convenções partidárias. Em regra, pessoal, essas convenções partidárias, elas são realizadas em prédios particulares, tá? Estou só arrumando aqui, tentando dar um zoom aqui ainda, vamos ver se eu consigo. Aqui não. Vai ficar assim mesmo, então, né, pessoal? É isso. Ver se eu ajusto aqui só. Só um pouquinho. Pronto. Estou arrumando ao vivo, né, gente? Mas é isso, né? A gente vai tentando, vai se virando, né? Tem que ser, senão, como é que faz? Bom, enfim. Vamos lá. A escolha dos candidatos pelos partidos políticos deverá ser feita no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Agora sim. Olha lá. Pronto. Tá vendo? Ai, gente, desculpa, viu? Porque às vezes acontece, né? A gente tá gravando aula, mas problemas, enfim, acontecem na gravação, também não tem jeito. Mas agora já deu certo aqui, já resolve. Bom, então, essa escolha de candidato pelo partido político vai ser feita, né, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Período este denominado convenções partidárias. As convenções partidárias, elas são realizadas em prédios particulares, tá? Por exemplo, nas sedes dos partidos políticos. Então, as convenções, né, partidárias, elas podem acontecer nesses lugares. Todavia, as agremiações partidárias poderão usar gratuitamente prédios públicos responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Beleza? Vamos lá. Do número, pessoal, efetivo de vagas que o partido ou coligação pode registrar na eleição para os cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, deverá ser reservado o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Gente, eu quero trazer uma atenção para vocês aqui sobre isso. Quando, na lei, consta 30% e o máximo de 70% de candidatura para cada sexo, ninguém falou que 30% é para a mulher. a gente tem que tomar muito cuidado porque, às vezes, a gente vê até decisões mesmo, sabe, citando isso e não é isso, isso não corresponde à realidade. O que acontece é que, como a gente vive num país em que a maioria da representatividade política é de homem, em conta de uma série de situações históricas, enfim, né, por isso que, provavelmente, a maioria das vezes é realmente 30% para a mulher, mas isso não corresponde à realidade, na lei não está lá 30% para a mulher no mínimo, tá, isso é por conta de uma matriz histórica que a gente tem, né, que a mulher não tem essa participação como o homem tem e a ideia é mudar isso cada vez mais, incentivar, enfim, então, eu só quero fazer esse adendo, o mínimo de 30% não é para nenhum nem outro, é de cada sexo, tá, a gente não pode, né, deduzir que é para que é para mulher simplesmente porque a maioria dos casos é, na verdade, é triste, né, que a maioria dos casos sejam assim, tá, continuando, o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados por seus delegados pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou pelo representante da coligação que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, tranquilo? Então, o pedido vai ter que ser subscrito pelos presidentes dos partidos, né, para ter esse registro, pelos delegados, não tem uma série aí de requisitos de pessoas até para assinar, né, para cumprir isso da melhor forma. Os limites, pessoal, de gastos, né, de campanha em cada eleição são os definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral com base nos parâmetros definidos em lei. Então, os gastos, né, de uma campanha, eles não são ilimitados, tá? Tem limite em cada eleição e eles são definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral com base nesses parâmetros que são definidos em lei, beleza? O descumprimento, pessoal, desses limites, né, de gastos fixados para cada campanha carrega algumas consequências. Por exemplo, o descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa num valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido. O que que significa dizer isso, né? O que que significa dizer isso? Significa dizer que, por exemplo, se você ultrapassou em 30 mil, você vai pagar 30 mil de multa e assim por diante, tá? Ultrapassar o limite estabelecido sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. A obrigatoriedade de abertura da conta bancária mesmo que não haja movimentação financeira. Beleza? o partido o partido e os candidatos têm a obrigação de abrir uma conta bancária específica e essa conta tem que registrar todo o movimento financeiro da campanha. Tem uma obrigatoriedade dessa abertura de conta mesmo se não houver movimentação financeira. Essa conta tem que existir. a competência para processar e julgar a representação por doação de recursos acima do limite legal é do juízo de domicílio do doador. Então quem vai o foro competente é o domicílio daquele doador quem doou a mais do que poderia vai ser no foro dessa pessoa. Nas doações de dinheiro para a campanha eleitoral feitas por meio eletrônico via rede bancária é dispensada a assinatura do doador desde que possa ser ele identificado no próprio documento bancário. Então quando tiver doação de dinheiro e essa doação for feita por meio eletrônico rede bancária enfim a assinatura do doador pode ser dispensada desde que seja possível identificar no próprio documento bancário. Beleza? Tranquilo? Vamos indo. O Tribunal Superior Eleitoral ele deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro que vai ser apurado. Então o TSL tem que consolidar todas as informações das doações que a gente falou até agora registradas claro até 31 de dezembro do exercício financeiro que tem que ser apurado. Não pode passar disso. os partidos políticos as coligações e os candidatos eles também são obrigados durante as campanhas eleitorais a divulgar em sítio criado pela justiça eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores que é a internet inciso 1 os recursos em dinheiro recebidos para financiamento da sua campanha eleitoral em até 72 horas do seu recebimento 2 no dia 15 de setembro relatório discriminando as transferências do fundo partidário os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos bem como os gastos realizados vocês percebem como tudo tem que ser levantado tudo tem que ser controlado nas eleições para prefeito e vereador de municípios atenção com menos menos de 50 mil eleitores a prestação de contas será sempre feita pelo sistema simplificado as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas para cada pesquisa a registrar junto à justiça eleitoral até 5 dias antes da divulgação então às vezes em campanha eleitoral quando o candidato coloca o candidato ou a candidata colocam a pesquisa mostra que eu estou na frente tal essa pesquisa tem que ser enviada 5 dias antes para a justiça eleitoral isso tem que ser para conhecimento público porque é no fim é de fato interesse público beleza é vedada no período da campanha eleitoral a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral isso aconteceu muito com situações de instagram sabe quando tem a possibilidade nos stories de fazer enquete tinha muita gente fazendo e é proibido a realização de enquete relacionada ao processo eleitoral no período de campanha é vedado beleza a idade mínima constitucionalmente estabelecida como critério de elegibilidade será aferida na data da posse salvo a idade de 18 anos que será aferida na data limite para pedido de registro da candidatura a gente falou disso eu dei o exemplo para vocês que por exemplo um governador ele pode ter 29 anos e estar em campanha eleitoral ter se candidatado enfim tudo se ele for eleito tudo mais no dia da posse ele ter 30 anos tá tudo certo beleza agora 18 anos não 18 anos é uma condição mínima estabelecida então por exemplo 18 anos que é para vereador se tiver 17 ele não pode nem se candidatar beleza tranquilo pessoal então vamos indo a prestação de contas para o primeiro turno das eleições ocorrerá no máximo 30 dias após o primeiro turno já para o segundo turno no máximo 20 dias após a realização do segundo turno está na lei de ineligibilidades então quando vai ter a prestação de contas do primeiro turno de eleição tem que ser 30 dias após aquela data do primeiro turno segundo turno máximo de 20 dias o tempo é um pouquinho mais apertado beleza as ineligibilidades elas só podem ser disciplinadas pela constituição ou por lei complementar e nunca por lei ordinária lei delegada ou medida provisória pessoal quando a gente quer disciplinar sobre inelegibilidade então ela só pode ser por constituição ou por lei complementar a gente discutiu isso em aulas anteriores quando a gente estava falando sobre a questão dos requisitos né a gente conversou bastante falei para vocês que os requisitos de elegibilidade são requisitos positivos tem que existir e que as inelegibilidades são requisitos negativos não podem são condições e as quais não podem existir se existirem tornam um candidato inelegível tá por serem requisitos negativos e mais graves por assim dizer eles precisam elas precisam né ter sua disciplina constitucionalmente prevista ou lei complementar que a gente viu que o quórum é qualificado né não é o mesmo quórum de uma lei ordinária por exemplo tá significa dizer que lei ordinária lei delegada e medida provisória não podem disciplinar sobre as inelegibilidades beleza a inelegibilidade a gente já viu mas não vale reforçar já que a gente tá vendo isso agora ela consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva ou seja da condição de ser candidato e consequentemente poder ser votado constituindo-se portanto em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania beleza outro ponto as inelegibilidades tem por objetivo a propriedade administrativa a normalidade para o exercício do mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função cargo ou emprego na administração direta ou indireta ainda as inelegibilidades absolutas estou falando de inelegibilidade absoluta implicam impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo qualquer cargo eletivo e quem são absolutamente inelegíveis os inalistáveis quem são os inalistáveis os conscritos e os estrangeiros muito bem quase ouvi vocês daqui né e os analfabetos também tá bom ainda gente vale ressaltar né que as inelegibilidades relativas são diferentes das absolutas constituem restrições de elegibilidade para certos pleitos tá certos pleitos eleitorais e determinados mandatos em razão de situações especiais existentes no momento da eleição com relação ao cidadão isso tudo a gente já viu mas eu estou reforçando aqui vale a gente pensar que esse caso é aquele que eu li várias alíneas lembram que tinha no caso de ministro de estado concorrer para a presidência da república então enfim são situações bem mais específicas tá para cargos específicos situações especiais existentes e mandatos específicos tá quando eu estou falando de ineligibilidade absoluta ela é mais genérica ela acaba abrangendo e muito mais né do que os outros abrangeriam beleza tranquilo pessoal bom espero que vocês estejam entendendo né que estejam assimilando aí a a matéria como um todo eu falei pra vocês né eu tô adorando dar essas aulas eu me interesso muito por direito eleitoral e eu acho que é um é um assunto que todo mundo devia dominar né na verdade tem vários assuntos na vida que as pessoas tem que dominar mas eu acredito que direito eleitoral direito constitucional com certeza é um deles também e faz total diferença né e é isso né pessoal a gente tem que continuar que ficar firme tá contem comigo pro que vocês precisarem eu tô tentando colocar aqui a telinha de de obrigado mas o contador não tá me ajudando muito hoje pelo jeito então eu tô falando por aqui mesmo e sem a telinha né agora foi bom pessoal é isso eu fico por aqui me coloco à disposição pro que vocês precisarem pra qualquer dúvida que vocês tenham espero conseguir explicar tá espero que né vocês estejam gostando das aulas assim como eu tô meu contato tá aqui na tela vejo vocês no próximo bloco um abraço e até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto